Nasci em Goiás, no Brasil. E desde muito pequeno, tive um objetivo claro. Ser futebolista. Estou aqui para contá-te... Como é o legado de onde liguei. Dizendo tudo o que fiz. Dizendo todas as verdades. Todos os fracassos, triunfos. E dar-te consejos táticos e técnicos. Vai saber, vai aprender um pouco da minha vida e... Minha experiência jogando ao lado dos melhores jogadores do mundo. Sou Arthur Melo. Bem-vindo a Maestros del Deporte.